Vamos falar hoje da plaquinha da GA C847N Essa plaquinha é bem legal, ela tem um processador Celeron De 1.1 GHz de frequência, porém tem duas placas de rede nativas ali E é ideal para aplicações residenciais ou de pequenas e médias empresas Embora pareça ser um processador bem fraco, é um processador dual core E com a quantidade correta de memória e a configuração correta do software É uma plaquinha que desempenha muito bem as suas funções de roteador Veja, essa plaquinha atualmente, estou utilizando ela, estou rodando um teste aqui O meu plano é de 500 MB, está dando 490 Vejam que se eu olhar o tráfego que está passando por ela nesse exato momento São de 500 MB E se eu olhar o processador, o processadorzinho dela vai estar relativamente sendo utilizado Então está sendo utilizado aqui pelo tráfego e o controle de banda Para manter ele sempre em atividade, buscando monitorar o tráfego E caso esse tráfego possa eventualmente chegar no teto definido no controle Ele vai ter uma saturação Se eu desabilitar totalmente o controle de banda, o processador vai ficar em 0% Sim, os dois núcleos vão ficar em 0% com relação ao controle de banda e o Excel Outros serviços vão demandar recursos do processador Então, esse processador que está sendo utilizado agora, no caso do processador de número 0 Está sendo utilizado em 57% É em virtude de estar fazendo o teste de upload aqui Está marcando 380, na verdade não está passando isso, está passando mais Então está passando 500 MB E ela está desempenhando bem o seu papel Eu vou limitar isso agora Vou tirar aqui, vou limitar isso a 100 MB para a gente ver qual vai ser o desempenho da plaquinha Então eu vou botar aqui 100 MB E vou restartar o teste 100 MB Aqui está batendo 70 MB Mas se a gente olhar pelo Vane State Sempre vai bater mais do que está sendo mostrado aqui Provo para vocês Abrindo aqui o tráfego em tempo real 100 MB Aqui 90 MB Então estamos fazendo o teste de banda Nesse exato momento O núcleo de número 1 aqui Que é o segundo núcleo Está em 30% de utilização Veja Eu não tenho somente uma máquina conectada Eu tenho através aqui do exo 100 MB Eu tenho mais de uma máquina conectada E eu setei a velocidade para todas elas Então o que está acontecendo Eu tenho uma vilã Nessa máquina Que é onde ela obtém internet E tem uma outra vilã Onde ela passa para um switch Que está sendo ali Fazendo o processo de trunk E passando as vilãs De acordo com as minhas configurações Então tem os celulares, etc Tudo conectado E também através do IPOE E aí Esse tráfego Ele Quanto menor Ele começa a gerar um pouco mais de processamento De uso do processador da máquina Como a gente pode observar aqui Embora não esteja utilizando muito As considerações sobre a plaquinha é Embora o processadorzinho seja bem Bem, 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 bem fraquinho Né, 1.1 Ela se desempenha muito bem Muito bem Não tenho que reclamar Inclusive eu rodo o LXC aqui também E ela vai atendendo muito tranquilamente Que dá um calor de 40 graus E ela simplesmente mantém a sua temperatura Em um nível muito bom Consome pouquíssima energia 17 watts E é uma plaquinha que Para esta aplicação Está muito bem Então Hoje o teste é com IPOE Na verdade tem uma semana que eu estou testando Eu testei apenas com DNS Mask Como DHCP E realizando todo o meu file E assim Tem muitas regras aqui Que não estão sendo utilizadas Outras Que eu coloquei fora de ordem E às vezes eu tento simular o máximo de erro possível Para que eu possa obter Tudo da plaquinha Tem um CGNAT rodando Olha O CGNAT está rodando aqui A plaquinha está atendendo muito bem Assim, incrível E É 1 GB Eu já passei através do IPF É Da minha máquina Como Linux Passando por ela Até uma outra máquina Dentro da minha rede Passa 900 MB Tranquilamente Com processador Sem controle de banda Com processador A 10 7% Raramente chegava em 10 Com controle de banda Ela sobra ali Para o seu 70% Mas não é exclusividade dela Qualquer máquina Eu tenho outras máquinas aqui Inclusive Eu tenho um 1.7 3.7 7.0 E Com 4 núcleos Na VM Não ficou muito diferente Com todos os seus núcleos Na máquina física Direto Também Usando o mesmo sistema operacional Não ficou diferente Lembrando que eu não estou fazendo aqui Otimização nenhuma Por enquanto Tem muita regrinha Para a bichinha Certo O ideal seria Que não tivesse Somente ser genate Numa outra máquina E ela só mesmo Passando Fazendo roteamento Estático Ou com SPF Mas assim A princípio É uma máquina Que está rodando muito bem Eu vou limitar a banda Aqui em outra velocidade Vou colocar 300 MB Para a gente ver O desempenho da bichinha Então vou setar aqui Em 300 MB Vou restartar o teste Embora Ele mostre a velocidade Correta lá no VN Station Mas aqui no navegador Não fica aquela coisa bacana Então ó 290 270 Aqui Vai estar correto Né Deixa eu limpar a tela Mostrar para vocês Ó 300 MB Certeza Falei Está aqui Controle Perfeito Vamos ver o processador da bichinha Vai ter em 70% 80% 63% E o De upload Está em 26% Lembrando que eu tenho Outras máquinas Aqui Celulares E nesse exato momento Eu vou até abrir um teste Pelo celular Para a gente poder ver Né Como é que vai ficar Mas assim A plaquinha é muito boa Quem tiver interesse Entre em contato As pessoas que geralmente assistem São pessoas que já tem Meus O meu contato Né Então não é Nenhuma Novidade assim Para ninguém Deixa eu só Pegar o meu smartphone Aqui Olha só o desempenho Da bichinha 60% Mas gente Estou passando Muita Muita banda E a questão Não é nem A velocidade Mega Ou a banda Em si Estou fazendo Um teste Também do celular Aqui A questão Vai ser Essa daqui Olha Pacotes Por segundo Olha só A quantidade 42 mil Pacotes Por segundo Que ela está Transmetindo E recebendo Algo em torno De 21 20 Aliás É isso mesmo Então É bastante Coisa Para a plaquinha E assim A gente tem Um desempenho Bacana Como vocês Podem ver Que quando você Abre a Htop Geralmente Vale a 100% Mas ele Estabiliza E a outra Questão É estou Rodando Um sistema Que eu Utilizo Para gerenciar Através do browser Aqui do navegador Nessa mesma Máquina Então ela está Com um monte De regra Um monte De serviço Ativo Não era Para tudo isso E eu pretendo Inserir mais serviço Para que eu possa Ter O real Aí A real Dimensão Do que ela Pode fazer Certeza De que eu tenho Aqui para outras Aplicações Como o Fire O PFSense O PFSense E o Microchic Ela sai muito bem Então eu quero Então eu quero ver Nesse cenário Rodando O IPOE Rodando O Fire Segurando Pancada Para a gente ver O que ela é capaz De fazer Sempre Com o processador Abaixo de 80 E Uma das coisas Mais importantes Consumo Baixo De energia E a temperatura Bem tranquila Ela está com 52 Graus O cooler Ela está configurado Para o mínimo Possível Aqui na cidade Está fazendo quase 40 Acho que 39 Graus Dá até para ver Aqui 34 Mas vamos lá 34 Uma ova Está fazendo Muito mais Que isso Mas beleza Eu vou parar O teste Aliviar Para a gente ver Se o processamento Dela Vai se tranquilizar Estou fazendo O teste Pelo celular Eu vou estopar Também Estopar É isso Estopar Vamos lá Parei o teste Aqui Então o processador Simplesmente Ficou tranquilo Eu vou então Olhar agora Temperatura Já caiu Para 48 Eu vou Navegar Globo Ok Nossa Olha aqui Que baderna Esse Brasil Vamos abrir Aqui o Youtube Eu vou rodar Um 4K Opa 4K Vídeo Costa Rica Vamos lá Aqui Vou configurar Para 4K E vou tirar O som Então está rodando Em 4K Ok Vamos ver A plaquinha Ok Deixa eu puxar Para o lado Diminuir Isso aqui Olha só O processamento Da plaquinha Rodando 4K Está passando Banda Para caramba Abri Abri aqui O stage Para a gente Poder ver Mais algumas Informações Gente Olha isso Isso aqui Está rodando A 60fps Lá O negócio Está muito Redondo 4K 4K A plaquinha O processamento 0% 0% E tem Controle de banda Tem controle de banda Deixa eu ver Quanto que está passando De banda Ó Uma micharia 37MB Então assim 80MB Né 88MB E o processamento Da bichinha ali Perfeito Olha isso Cara Olha essa imagem Olha ali o consumo Do meu processador E da minha placa de vídeo Olha isso Mas olha a placa Em si Lá 0% Perfeito Plaquinha Aprovadíssimo Para esse cenário Pequenas Médias Empresas Com firezinho Simples Ou Para controle De banda E controle De acesso E tendo uma outra Para fire Fica perfeito Olha só essa imagem Isso consome Para caramba Mas se isso não bastasse A gente abre o fast Aqui Deixa eu rodando Paralelo Olha aí Agora ela vai consumir Um pouco mais Vou pegar aqui também Meu smartphone Vamos rodar Fast Vamos rodar aqui também Olha isso Está passando 200MB No celular Está passando aqui 270MB E aí está Ainda com 4K Se eu paro o teste Aqui de banda Deixo só meu celular Testando O tráfego já cai Bastante ali Meu celular está rodando O teste de banda Aqui Está passando 200MB 190MB Agora 200MB Olha o processamento Da bichinha Né Sim Não tenho o que reclamar Perfeita Show Então é isso Eu queria só fazer Um reviewzinho Básico Dessa GA C847N Revisão 1 Pra quem é muito Show de bola Abraço Falou Tem mais Tchau